O Senhor está dizendo para alguém que me assiste, eita, essa palavra é forte, o filho pródigo foi embora, mas voltou. Quando ele foi embora, ele foi embora cheio de direito, cheio de direito, perdiu tudo e partiu. Olhe para mim, essa mensagem aqui é nova. Deus está dizendo aqui para você que me assiste, diretamente aqui de Pernambuco, você que assiste a essa palavra profética, vinda da parte do Senhor pela misericórdia, Deus vai trazer alguém, alguém que você está apresentando em orações. Alguém que está igual o filho pródigo, ignorante, foi embora, achando que está certo, você está sofrendo por esse caso. Mas Deus está dizendo assim, filha, descansa porque eu vou resolver. Você já tentou até ir atrás, se justificar, deu em nada. Olha para mim, o Senhor está dizendo assim, eu vou à procura para te dar vitória, filha. Pode ir para onde for, tu pode dizer, Senhor, já faz muitos tempos, Senhor, está longe de mim. Não importa. O Senhor está dizendo, aonde estiver, eu vou à procura para te dar vitória. Prepara tão somente. Porque o Senhor está dizendo aqui que vai te dar vitória nessa situação. Escuta, foi embora, mas vai voltar igual o filho pródigo. É, vai voltar porque há uma determinação de Deus, o que é teu voltar. Se você crê, dê um glória aí. O Senhor está dizendo, 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 o